Fala galera que é Deus, eu sou o Oliveira e sim velho, hoje nós vamos conferir aqui no canal Halo Neighbor Mobile Oficial É cara, eu acabei de receber a beta e a gente vai conferir hoje Eu tô jogando aqui, é no iOS, mas algumas pessoas também do Android estão recebendo essa beta desse jogo que tá, meu, incrível demais E sim, isso aqui é uma beta, ainda não é a versão final do jogo, então não julgue isso aqui pela versão final do jogo que vai chegar em breve Segundo a empresa, eles falaram que ainda não tem aí uma data de embargo pra poder chegar betas abertas Mas provavelmente o jogo vai chegar dia 27 de julho, então se você quer jogar provavelmente dia 27, você vai conseguir jogar a versão final Isso aqui é uma beta que eles disponibilizaram pra gente poder jogar e testar Então a gente vai conferir aqui, meu, já deixe seu like no começo do vídeo, porque isso aqui é vídeo exclusivo Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito pra você não perder nenhum vídeo E quando o jogo chegar uma beta aberta, eu vou jogar aqui E antes da gente começar, tem uma coisa importante pra vocês do Android Segundo um inscrito meu, tá pedindo o Snapdragon 845 pra poder jogar esse jogo aqui Snapdragon 845 só tem em top de linha Então provavelmente se você quer jogar essa beta aqui, você vai ter que ter um top de linha Então uma coisa que eu vou pedir pra vocês que receberam a beta Se você conseguir jogar em algum aparelho que seja Android aí, comente pra mim qual aparelho que você conseguiu Pra galera saber aí qual aparelho que vai rodar Mas lembrando que isso aqui é apenas uma beta, na versão final com certeza vai ser mais optimizado E vai tá melhor do que isso aqui Mas então vamos jogar, vamos conferir como é que tá isso aqui Legal cara, ponto positivo, o jogo está totalmente em português Aí a empresa me torna Então vamos em novo o jogo Ok, ok E vamos ver como é que tá esse jogo aqui, filhão Ato 1, ok Pelo jeito galera, serão vários atos né, não apenas um Legal Uma bola Uma bola parece que de futebol, basquete E um moleque correndo que nem louco aqui né Enchei o pé na bola Tá, então já começou? Já começou, filhão Eita O gráfico tá bem bonito meu Pra quem já jogou a versão de PC Tá ligado que é esse gráfico aqui, cartunizado mesmo Mas Tá bem bonito, movimentação tá bem fluida Lembrando que eu tô jogando aqui no iPhone X né cara Então provavelmente qualquer jogo que eu rodar aqui vai rodar fluidamente mesmo Sem travar nem nada né velho É o top de linha da Apple né meu Normalmente Então o que eu tenho que fazer aqui Caraca velho, tá bem bonito mesmo Topzera da balada Então vamos andar aqui, o que eu tenho que fazer? Nem eu sei o que eu tenho que fazer Ah tá, de boa Se vocês não sabem, a história desse jogo é o seguinte O vizinho tá fazendo alguma coisa errada Provavelmente errada, a gente não sabe o final do jogo E a gente vai ter que descobrir o que é isso A gente vai ter que tentar invadir a casa dele pra descobrir o que é Mas aí que tá né velho Não vai dar bom não É, mas coisa boa não parece que ele tá fazendo não né cara Parece que ele tá sequestrando alguém Eita, me viu Corre, Berg Corre, Berg Ah, pegou a gente Opa Tá trancando ali Pegou uma chavinha Colocou no segundo andar Dá Então a gente tá fora da casa A gente vai ter que conseguir Vai ter que tentar entrar lá dentro né meu Podem ver Que ele pegou a gente ali Mas eu acho que era só um teste mesmo pra gente ver né velho Ok Então me parece galera Que tem uma chave A chave Eita, ele tá ali ó Tá dormindo Ali o bicho dormindo Falgado Eu tenho que subir ali no segundo andar Pra gente poder pegar a chave Ele deixou foi lá Opa Eita Ok Ah tá Tá dizendo que eu posso tocar em algumas coisas Beleza Opa O que é isso aqui Tá Eu desativei alguma coisa Eita Parece que ele tá vindo Eu tenho que ficar esperto Tem um cabo passando aqui na janela Será que eu consigo pular nessa janela Se a gente conseguir A gente consegue entrar lá dentro Ah, ele vem Corre velho Corre, corre Berg Pelo jeito eu desliguei alguma coisa Que ele não gostou E veio ligar Opa A porta tá aberta Vou entrar Peraí É, eu acho que era pra ter algumas dicas aqui né cara Eita Eu posso esconder aqui Hum Eu posso esconder debaixo da cama também Legal Eita Ele tá perto Caraca Ele vem Ah meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Pelo jeito ele tá perto Vem pro quarto Não Eita Ah meu Deus do céu Ele vem pro quarto A perninha dele Tá Ah meu Deus do céu Pula Berg Corre Berg Corre Berg Ah me pegou Me pegou É O jogo não vai ser nada fácil Olha o vagabundão lá Parece que ele foi pro quarto né Ai 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 meu Deus do céu Corre Ah Pegou de novo É galera O jogo não é nada fácil né hein Vamos lá de novo Sai fora doidão Você pensou que não te vi não né Tá Chega no TV não né Tem como entrar nesse carro Ah tem como entrar no carrinho Que legal Tem como entrar não né Só tem como abrir a porta mesmo Nada a ver Opa Ele voltou a dormir Foi dormir Vou tentar entrar agora Ah dormiu no sofá Vagabundo velho Tem uma porta aqui Mas tá trancada Tá trancada O que é isso aqui Eita Parece que ele acordou Ai caraca Corre 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 Ele não me viu Tá Eu vou ter que desligar aqui de novo Pra ele vir cá fora de novo Só que eu quero saber O que é isso aqui Desliga A única forma de eu subir no telhado Parece que é por aqui Mas como é que eu vou subir aqui Velho O que é isso aqui Ai meu Deus do céu O cara pegou Ai pulou a janela O cara é louco velho Quebrou a janela Pra poder me pegar Que vagabundo O cara é doidão Psicopata Até que tá abaixado ainda né Psicopataço O cara velho Eu consigo Eu consigo pular As janelas também Eita Consegui entrar na parte da casa Que eu não tinha entrado antes Ah Velho É muito difícil Cara Como é que eu vou fazer Pra subir ali em cima É isso que eu quero entender Já quebrou a janela Sai fora E anime não doido Ah não continua quebrado não Eita Deu um bug aqui Sai fora doido Sai fora bicho doido Sai fora Corre com o tia Noite e dia Passa na casa do Maria Tem um cachorrinho chamado Totó Deixou a porta aberta Pra mim entrar só Opa Acho que eu posso esconder aqui dentro Eu posso esconder também Dentro do armário E ele tá aqui Fica paradinho pra me gostar do seu filhão Saiu Galera Uma coisa interessante Eu vou ter que subir no segundo andar E me parece que não tem uma escada pro segundo andar dentro da casa Agora eu não sei o que eu tenho que fazer Eita Já era Se ele ver a gente aqui já era Ah meu do céu Já era Agora já era galera Agora já era Ah Pula Ah Caraca velho Sério O jogo É muito difícil Eu vou ter que estudar estratégias Pra conseguir subir lá em cima E eu ainda não sei nada O que eu vou fazer Eu vou jogar aqui em off E vou ver se eu descubro Caso eu descubra E vocês apoiarem demais Deixando muito like nesse vídeo E dar um feed legal Eu trago a segunda parte Tentando passar pelo menos Esse primeiro ato aqui Porque eu não entendi O que eu tenho que fazer Sinceramente Eu não entendi O que eu tenho que fazer Pra me subir ali E conseguir pegar a chave do quarto Mas então é isso aí galera Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado A beta tá aqui O jogo tá bem bonito mesmo Mesmo sendo uma beta Tá bem fluido mesmo É... Se você gostou Deixa like Se inscreve E o cara já tá vindo atrás de mim E vamos ver Se vocês quiserem Segunda parte Eu vou tentar jogar E aprender o que eu tenho que fazer Nesse ato aqui Pra conseguir Belezinha Então é isso aí cara Esse foi o nosso vídeo Se você gostou Deixa like Se inscreve Meu nome é o meu Deus Oliveira Ficou por aqui Até a próxima Grande abraço Fui E valeu Ai meu Deus do céu Corre Corre com o tio Oi Tid Passa a casa do Maria Caraca Ah velho